Hoje à noite vão passar aqui dois filmes meus, o Mapa Esquisito e o Jean-Claude, que de certa forma também têm muito esta dicotomia do campo e da cidade, o que é viver no campo, o que é na cidade. E então é muito curioso estar aqui nestas aldeias onde o André e a Catarina desenvolvem o trabalho artístico deles e pensar se o meu trabalho, que é muitas vezes à volta do campo e do mundo rural, se não faria mais sentido eu também viver no meio rural em vez de viver na cidade. E aqui estamos hoje para apresentar mais um subsídio ao dependente Jorge Vasco. Era um soldado do Napoleão, que o Napoleão passou pelo Sabogal, os exércitos napoleónicos, pelo Sabogal, que é o concelho onde a minha mãe nasceu. Onde é? Guarda. Ah, bom. E eles, opa, havia muitos que ficavam para trás, ficaram na Rússia, ficaram espalhados pelas lojas. E a minha tia mais velha contava-me que as pessoas mais velhas lhe contavam que havia um sem-abrigo no Sabogal, que eram soldados de Napoleão, que tinham ficado lá e que depois enlouqueceu e então viveu na Rússia a vida toda a pedir esmola e a pedir comida até morrer de velho. E esta história é uma história que me foi transmitida por uma tia minha mais velha, que por sua vez foi transmitida por... ou seja, é uma transmissão direta, não vem dos livros, não vem de... isto é precioso. Estes fiapos... não é? Estes vão para lá na manhã? Ah, sim? Oi. E uma última, uma última pergunta, e os livros? Que se calhar nos levam um bocadinho ao teu percurso, não é? Para até chegares ao cinema, não é? Os livros estão presentes, estão sempre presentes, não é? Sim, sim. Eu confesso que gosto mais de ler do que ver filmes. Mas gosto mais de fazer cinema do que de escrever. Mas eu acho que é perfeitamente legítimo enquanto meto de trabalho, embora haja muita gente que acha que eu devesse ver mais cinema. mas o que me inspira e o que me dá pão para o meu trabalho são os livros. E, de facto, eu tento que os meus filmes sejam uma coisa a meio caminho entre o cinema e a literatura, e que não sejam propriamente só cinema. São reflexões sobre a vida, sobre a memória, sobre a imaginação, sobre os passos. Olha só que o motivo. E a flor, um bocadinho ao teu percurso, e a sua vida me querida, e a minha vida que entrela, e a minha vida que entrela, e a minha vida que entrela, Por aqui passaram duques, contos, princesas, reis, rainhas, quem sabe, talvez, mas hoje os meus amigos aqui vão contar-lhes histórias. Mas gosto muito de que me chamem contador de histórias, porque em Espanha ficou na moda uma expressão horrível, coxificante, que é cuentacuentos, que se podia traduzir contacontos, alguém que está ali a pensar ainda em notas de mil escudos, contacontos, que horror, pareces uma máquina, pareces um saca-rollas, um abre-lata, não é um ser humano, é uma máquina qualquer, contacontos. E cuentacuentos, em castellano, ano 93 entrou, foi uma má tradução do inglês Storyteller. Que diferença, não é? Que vontade tens de ouvir um Storyteller muito antes que um cuentacuentos. Isso é porque começa com esse líquido, depois vem esse T africado do inglês, é isso, 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 oi, esse era, esse era tan relaxado, tan lánguido, e depois outra vez o T africado, é maravilha, tuve ser um território próprio a ser. Por enquanto, cuentacuentos, contacontos, tem três mordeduras. É uma palavra agressiva E por isso não gostei Como o castellano é a língua dominante na Espanha Pois o galego apanhou uma tradução direta Conto contos E já fica feio, feio, feio Porque está cheio de os fechados Não dá... é como o protocolo Ou o protólogo com quatro os Não dá uma ideia de que aquilo vai ser interessante Do Vasco não vamos falar Mas os catalãs, que é uma cultura admirável Usam explicar Explicar contes Explicar e perceberam bem Os catalãs para dizer contar Dizem explicar E eu acho horroroso Acho horrível isso porque Porque eles Dizem Na mente é medito, amigos catalãs Dime Queres que te explique uma piada? E eu digo Não, primeiro conta E se tu veis que não percebi Então depois explicas Mas não desconfias De que vai entender a primeira Mas para eles foi a palavra que escolheram E explicar Para dizer contar Por exemplo Quando uma mãe catalã Diz ao filho Explica-me o que é que fizeste hoje na escola Explica-me o que has feito Avui na escola Está a dizer isso Simplesmente Não há uma carga moral Dime A criança diz Hemos jogado com a plastilina Hemos feito dibuixos Contesta a mãe Se a mãe é galega E diz Explica-me o que fizeste hoje na escola Significa duas coisas A primeira é que xa o sabe E a segunda é que o reu Ten a oportunidade de confessar E reduzir a sua pena O seu castigo Exa são as diferenças Que chamam os falsos amigos Entre as línguas Os catalãs têm muita piada Porque para dizer amar Conhecem o verbo amar Este que aparece nas novelas E na rádio O verbo amar Para dizer amo-te Os catalãs dizem Te estimo Dizem estimar E tu dizes Que horror estimar O amor O amor Que é o sentimento mais Incalculável Do ser humano E estes Estes burgueses catalãs Só pensam na contabilidade Dizer estimo Diz estimo E isto é o que demonstra Que são alta cultura Os catalãs Porque as pessoas Quando falamos de amor Sempre falamos Em terminologia matemática Diz esta relação Compensa-me Ele não me dava nada Não sei quem pus mais Neste nosso amor Todas as frases Relacionadas com o amor Estão inspiradas Na contabilidade E nas matemáticas E é por isso que diz Os catalãs Eles é que sabem Não sei quem tem Vamos lá. Vamos lá. Olha que tudo está muito puxo, mas vai chover lá com o som e assim não é muito o que a gente desenvolve. Então se calhar tínhamos também a ideia de a gente montar aqui, ao lado da capela. Se isto começar a chover, vimos todos aqui para debaixo do tuteiro e lá... Lá já não é assim, lá acaba logo. Acaba de cima, acaba logo, acaba com o equipamento. Cargar tudo para trás de um cadeiro. É que se a gente fizer lá e começar a chover, nem o Kiko consegue ter mão. Se for aqui ao lado, tu fazes do espetáculo o facto de a gente ter que mudar de sítio. Posso. Mesmo após o meu olhar e deixar as pessoas ao coberto. Fica a sacrificar. História de Santos. E depois passas a tomar chá de mel e limão, não é? Estou à espera. Desde que desapareceu a gripe. Estou tramado. Eu passava duas gripes por inverno. Agora que é proibida. Agora não há nenhuma. Há outra. Estou aqui a salvar. Aí vou eu. Eroicamente. Resolvido. Um gajo daquilo tempo e começa. E o outro pensa. Isso é chuva? Um gajo daquilo tempo encontra um amigo. E como os gestos variam de acordo com as horas, então o gajo chega ao pé ali. Um zeta. Ah, um zeta. Outro, outro, outro. Outro já tem tanta saudade ao perto de um outro. É, é, é. Não, porque queriam chegar em... Até ali eu... Estou mais para trás do município. Não. Podíamos pôr os chapéus... Os chapéus para ver lá a fome. Não, mas isto dispõe de chapéus para dar mais estabilidade ao chapéu. Isto é de alto. A CIDADE NO BRASIL Eu vou dar mais ou menos uma ideia. Na altura que isto estiver pronto, já esteou. Outras maneiras, tia. Eu falei para... foi a Maria até que lhe telefonou, a Marmé, até para o... Para a Silana ou para a Matias? Para o João, que diz que é fiscale, é um fiscale que é só para o... Vigrou a ele, ele que aí aparece a ver. E se for ao pé de vocês hoje embrulham aí a esses fiscales. Ele disse, amanhã vou aí e fale consigo. Mas hoje não consigo, você está muito nervoso. Homem, se você para cá vier, você pensa e olha para trás como é que há de fugir. Então você vem para a nossa terra estragar uma estrada que a gente precisa dela para as pessoas estacionarem os carros lá em cima. Por que a gente mete sempre ali duas placas. Esta senhora já deve saber. Limpa-se o reino. Duas placas. Esticam aí muita corda. Pocam-nos e bebes aí fora. E para o baile. Mas senão vai acabar a festa e para o baile e tudo. E para o baile. Senão isto acaba para o completo. Isto vai... Temos também uma grande honra diretamente da Galiza para Portugal, para a aldeia da Xanca. de recebermos hoje o Kiko Cadaval. Kiko Cadaval. Vou falar de mim, que é um dos meus temas que melhor domino. Que mais tenho estudado. Ah, mas antes vou fazer uma daquelas pequenas histórias de vida que ligam ao artista com o auditório. Para que vejam que eu tenho técnica, tá? Eu tinha uma amiga na Figueira da Foz que faleceu, infelizmente. E quando eu a conheci tinha um filho que andava nos quatro anos. Chamava-se Olavo. Ainda se chama, espero bem. E ele, quando lhe fazia festinhas, ser simpático com a criança para simpatizar com a mãe. Ele olhava assim para mim. Muito sério. E diz-me, tu falas muito mal. Eu disse, bom, Olavo, eu tento falar bem. Mas falas muito mal. E a mãe rifava com ele. Ralhava. Dizia, não digas assim, Kiko é estrangeiro. Não tenho que falar bem. Ele disse, é que fala muito mal. E então eu aceitei. Eu disse, sim, Olavo, eu falo um pouco mal português. Um pouco não, falas muito mal mesmo. E eu aceitei. Então, sim, é verdade, falo muito mal. Por quê? E ele disse, tenho um doidoi na língua. E ele disse, mostra. Porque estava na idade que ver doidois era uma coisa que eu gostava muito. E eu fiz assim. E ele ficou satisfeito, pareceu-lhe uma língua horrorosa. Estão sempre nos copos todos os dias, lá em baixo. Isto é gente de copo. Mas já se percebeu para que é que fizeram o buraco? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, e a pessoa que fez o buraco não diz? Não me pergunto que eu não sei. Ah. O nosso caminho vinha lá de baixo aqui para a borda e passava por trás deste posto e tem que passar outra vez. Isto era a serventia, não é? Era a nossa serventia. Porque a gente não precisa disto para nada. É só para o dia da festa. Este palco fica todo cheio de cordeis esticados para a gente estar ao enxuto. E agora já deram, era para ser já este ano, uma barraca ainda mais sofisticada que é um das escotas que até fazem o São Miguel em Penela, onde há aquela grua naquele canto. que fazem o São Miguel ali, a feira do São Miguel, com combos e bebes. Já era, prato e tudo. Então, e não acha que ele pode ter feito este buraco porque precisava de terra e resolveu tirar a terra daqui? Não. Disseram-me, já. Eu não sei nada. Mas isto que é para pôr aqui uma caravana, uma pares bicicletas, estas bicicletas elétricas. Saúde, saúde. Chega para as pessoas ficarem bem e eu também. E agora, a ver... Para me, para me reunir alguma pão, até... Para... Que é bem, esse. O nosso amor, temos aqui uma forma de mar, para que esteja com a juventude. Para alguém. Aquele bastão de prata... Comidão, até em um hospital. Que estava lá, e disse, há 6 anos... 91 a estar com esta... A trabalhar, bem, a palavra de andaldação. Não, mas deste sangue não se cria cá ninguém, e também não era de cá, mas já cá estou há 70 anos. De onde é que veio? Era de Santiago da Guarda. Depois vim casar aqui com a minha mulher. A primeira vez foi namorar e casar em meio da meia. A primeira? Não perdeu tempo. E deram-se sempre bem e mais deram-se sempre bem.